Na sexta-feira da semana passada, nós mostramos aqui no Jornal em Tempo denúncias envolvendo o lixão de Itacoatiara, que fica dentro da cidade e está contaminando o ar e o solo da cidade. Esta semana, o Tribunal de Contas do Estado cobrou da Prefeitura uma solução para o problema. Em Itacoatiara, o lixão assume posição de protagonista. É por conta dele que a população padece com uma praga de urubus. Os animais podem ser vistos por toda a cidade e se alimentam, além do lixo, do esgoto a céu aberto à porta das casas. O retrato é consequência da má gestão dos resíduos sólidos e da ausência de preservação ambiental. Na reportagem anterior, nossa equipe mostrou o lamento do povo, que reflete a opinião da maior parte da população do município. Enche o fedor. A gente tem criança, as crianças de vez em quando estão doentes. O juiz dá o aval aí de que já vão tirar tal mês, tal mês, essa promessa nunca tiraram. A Prefeitura de Itacoatiara deve assinar um termo de ajustamento de gestão com o Tribunal de Contas do Estado para eliminar de uma vez por todas o lixão da cidade. A população daquela região convive com o problema há mais de 30 anos. Pelo menos cinco bairros circulam a área do lixão e convivem, além do mau cheiro, com uma superpopulação de aves necrófagas. Extremamente grave a situação de Itacoatiara. É bom dizer que antes de ser um problema ambiental, é uma questão de saúde pública, é uma questão econômica. E essa questão de saúde pública diz respeito a que os lixões produzem, além de todo aquele cenário dantesco, muitas doenças. A intenção do TCR é firmar um compromisso de gestão que se estenda também pelo próximo mandato, já que, segundo os conselheiros, não haveria tempo hábil para remover todo o lixão até o final de 2020. Obviamente que para a construção de um aterro sanitário não é uma coisa tão simples, precisa de estudo prévio, licenciamento prévio, para que não tenhamos situações parecidas como essas que estão acontecendo aí no interior do estado do Amazônia. Apesar disso, o prefeito de Itacoatiara, o petista Antônio Peixoto, prometeu em entrevista resolver a questão ainda este ano. Até o final dessa nossa administração, nós haveremos de ir por fim a esse crime ambiental que iniciou-se em 1980, 1998. Será que o prefeito consegue realmente cumprir a promessa ainda este ano? Vamos esperar para ver, né? E o resumo das notícias aqui do Amazonas, agora no giro dos correspondentes. Em Santa Isabel do Rio Negro, o porto da cidade está interditado. Uma placa da entrada da rampa que dá acesso à balsa proíbe a passagem de veículos pesados e de pessoas. O motivo é a baixa no nível do Rio Negro. Uma das peças de sustentação que apoia a rampa está fora da água e pode desequilibrar a estrutura. Na zona rural de Iranduba, um casal de idosos morreu enquanto dormia, depois que um raio atingiu a casa onde eles moravam na comunidade Acajatuba durante a forte chuva de ontem. As vítimas foram identificadas como Luiz Carlos dos Santos e Silva e Maria Freitas Lima. Em Manacapuru, oito casos de abandono de incapaz foram registrados durante o carnaval. A exposição dos casos foi publicada na rede social de um dos conselheiros tutelares que participou dos resgates dos menores de idade. Em um dos atendimentos, dois conselheiros tiveram que arrombar um apartamento para resgatar uma criança de apenas 10 meses de idade com síndrome de Down. De Manacapuru, Marcelo Bezerra para o Jornal em Tempo. E em Humaitá, uma equipe da Polícia Militar frustrou um assalto a uma agência da Caixa Econômica do município. Eles foram acionados pela Central 190 depois que os moradores perceberam a movimentação dos bandidos. As câmeras de segurança acionaram um dispositivo de fumaça que causou esse alerta, mas que infelizmente prejudicou a identificação dos invasores. Apenas esse homem, que vai aparecer aí na tela de boné, pode ser reconhecido pela polícia. Os assaltantes fugiram e estão sendo procurados pela Polícia Civil. E olha, depois de dois dias com os serviços suspensos, as agências bancárias retornaram ao expediente nesta quarta-feira. Os atendimentos ocorreram no meio-dia às três da tarde. A espera girou filas dentro e fora das agências. Só que amanhã, os bancos voltam a funcionar em horário normal, das nove horas da manhã às três da tarde. Dá para se organizar e fazer direitinho o seu planejamento. E você vai ver a seguir. Com a confirmação do primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus no Brasil, as autoridades do Amazonas estão reforçando os cuidados para a prevenção da doença. Agora, 18 horas e 33 minutos. Voltamos já.